Veio pra mim Voou pra lá, não quis mentir, nem explicar E eu aqui fiquei em ar, suspenso Não sei mais o que sentir, amor Não sei mais o que pensar, amar O mar chudeu em mim, amor E te levou de mim, amar Mas eu não esqueci, amor Só transformei você, amor O mar chudeu em mim, amor E te levou de mim, o ar Veio pra mim, em cor de vento Pintou o céu em mim, fez tormento E sem se despedir Voou pra lá, não quis mentir, nem explicar E eu aqui fiquei em ar, suspenso Não sei mais o que sentir, amor Não sei mais o que pensar, amar O mar chudeu em mim, amor E te levou de mim, amar Mas eu não esqueci, amor Só transformei você, amar O mar chudeu em mim, amor E te levou de mim, pro ar La, 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 la Amém.